Olá, eu sou a Aniela Mato, sou bolsista do programa Permanecer, orientada pela professora doutora Tatiana Frederico de Almeida e vou apresentar o trabalho intitulado Impacto da Cara Dentária na Qualidade de Vida de Crianças de 3 a 5 anos de Idade de Salvador, Bahia, uma abordagem populacional. A saúde infantil é definida como funcionamento social, físico e emocional da criança, sendo de fundamental importância a capacidade e a qualidade do cuidado familiar. Portanto, a mensuração da qualidade de vida relacionada à saúde infantil deve ser feita pela perspectiva da criança e da família. A saúde bucal infantil é indispensável para a qualidade do crescimento e do desenvolvimento das crianças. No entanto, as condições de saúde bucal das crianças pré-escolares ainda são muito pouco conhecidas e pouco priorizadas pelas estratégias de atenção do setor público em nosso meio. Apesar dos métodos de diagnóstico e proteção disponíveis, a cara dentária continua sendo uma doença infantil muito prevalente no mundo todo. Segundo o último inquérito epidemiológico realizado aqui no Brasil em 2010, apenas 46,6% das crianças estavam livres de cara e na dentição de sigla, com piores condições para a região Nordeste. Dessa forma, o objetivo do nosso estudo foi avaliar o impacto da cara dentária na qualidade de vida relacionada à saúde bucal, considerando aspectos sociodemográficos. Em relação à metodologia, a nossa população de referência doença foram crianças pré-escolares de 3 a 5 anos. A coleta de dados foi realizada em unidades de saúde da família e creches em todos os distritos sanitários de Salvador. Os instrumentos utilizados foram o exame bucal clínico das crianças, um questionário sociodemográfico e um questionário sobre qualidade de vida, o ECOIS, que é um questionário norte-americano que já foi traduzido e validado. As nossas variáveis dependentes foram características sociodemográficas, CARI e CARI grave, e as variáveis dependentes foram o impacto na qualidade de vida infantil e familiar. Os dados foram processados no Excel e a análise de dados foi feita no Estata 12. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Odontologia da UFBA e todos os pais ou responsáveis participantes do estudo assinaram termos de consentimento livre esclarecido. Como resultado, nós tivemos 1.591 crianças examinadas, sendo que a maioria era do sexo masculino, negros ou pardos, moravam com até 4 pessoas, a maioria das mães e pais possuíam 8 anos ou mais de estudo, a prevalência de CARI foi de 36,46%, a prevalência de biofilme foi de 55,63%. Em relação à gravidade da CARI, 24,83% das crianças possuíam entre 1 e 4 lesões e 11,63% possuíam 5 ou mais lesões cariosas. A média de seu ID encontrada foi de 1,46%, sendo que o componente CARIADO correspondeu a 89,04% do total. Aqui nessa tabela nós podemos ver a análise bivariada do impacto de aspectos sociodemográficos e da CARI na qualidade de vida infantil e familiar, em que a idade da criança, a escolaridade materna, o número de pessoas no domicílio, a CARI e a CARI grave estiveram associadas positivamente com o impacto na qualidade de vida infantil e familiar. Aqui na análise multivariada, a idade da criança e a CARI precoce estiveram associadas positivamente com o impacto na qualidade de vida infantil e familiar e o número de pessoas no domicílio também se associou positivamente com o impacto na qualidade de vida familiar. Na análise multivariada em relação a CARI grave, as mesmas associações foram encontradas. A prevalência de CARI no nosso estudo foi de 36,46%, um valor menor do que o encontrado no último inquérito nacional de 2010 e menor também do que o estudo realizado por Almeida em Salvador. No entanto, foi um valor maior do que o encontrado em outros estudos realizados em outras regiões do país. A média de CELD encontrada no nosso estudo foi de 1,46%, um valor menor do que o encontrado no último inquérito epidemiológico realizado em Salvador e nos últimos inquéritos nacionais realizados em 2005 e em 2010. Em relação à qualidade de vida relacionada à saúde bucal, ficou evidente que a CARI precoce apresenta um impacto negativo na qualidade de vida das crianças e de suas famílias, corroborando com os achados de outros estudos presentes na literatura. Também encontramos que o impacto negativo da CARI foi mais prevalente na seção infantil do que familiar, o que também foi encontrado no estudo de Scarpelli de 2013. É importante ressaltar sobre o papel fundamental dos determinantes sociais nos fatores não biológicos da CARI, o que pode justificar a associação entre aspectos sociodemográficos como idade, escolaridade dos pais e número de pessoas no domicílio e a qualidade de vida relacionada à saúde bucal, tio e família. Em relação à idade da criança, nós encontramos que quanto maior a idade da criança, maior o impacto na qualidade de vida, o que também foi encontrado em outros estudos da literatura. Em relação à escolaridade dos pais, nós encontramos que quanto menor a escolaridade, maior o impacto na qualidade de vida, o que também foi encontrado em outros estudos. Em relação ao número de pessoas no domicílio, ela pode ser considerada uma variável proxy da capacidade do cuidado familiar. Em relação à gravidade da CARI, foi encontrado que quanto maior a gravidade da CARI, maior o impacto na qualidade de vida, o que também já ficou evidenciado em outros estudos da literatura. Concluindo os achados do nosso estudo, a prevalência da CARI foi de 36,46%, a média de COD foi de 1,46% e as variáveis que se associaram com qualidade de vida infantil foram idade da criança, presença da CARI precoce e presença da CARI grave e as variáveis que se associaram com a qualidade de vida familiar foram idade da criança, presença da CARI precoce, presença da CARI grave e número de pessoas no domicílio. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção.